Aí chegando mais um final do dia Tudo se arrumando ali pra Dormir um pouquinho né Cada um no seu cantinho Meus cachorrinhos ali no canto Minhas motos Um pouquinho meio bagunçado Mas deu pra dar uma organizada Aí tamo aí ó Aquilo ali não para de cantar cara O canarubão Aqui tem mais um outro também Um cor de canela Que fica mais ou menos Aquela gaiola Ainda falta numerar as gaiolinhas Tudo certinho, fica bem bonitinho E aos pouquinhos Aí vai chegando lá E lá vem o Abraão ali ó Abraão, Calilha, Olile Aí ó Abraão Correndo, brincando com os cachorros Quem não se inscreveu Se inscreva no canal Viu pessoal Deixa um like aí Dá uma força pra nós Que nós tá começando E aqui é o meu passatempo Minha terapia Minha terapia Eu adoro fazer isso aqui Ficar aqui com meus canaros E com meus cachorrinhos Tem ali a Pandora Olha a Pandora 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 gosta de bagunçar as gaiolas Se deixar perto dela Ainda vou fechar Ainda vou fechar isso aqui Esse quadradinho Que eu vou fechar Vou botar de tela ali Que os pardal Tá vindo E que é um perigo Como eu não tinha Nada tudo preparado ainda Estou preparando devagarinho ainda Mas amanhã eu vou atrás De uma tela Que coloquei eles ali E os pardal Estão vindo Bagunçar as minhas coisas Estão vindo bagunçar Mas tá ficando ótimo Tá ficando bom Tudo é o início né Estamos iniciando agora Aí ó Esse canaro é top Esse canaro canta demais Olha ele lá Esse canaro é top Esse aqui já Juntei aqui Essa canarinha aqui Foi da Do Mujimirim lá Que me deu CR Mujimirim Me deu dois Casais Esse aqui também Vem de lá Nunca vi Dessa raça ainda Que me arrombou lá Arombou o casal Também dele Esse aqui é um filhote Que eu terei O ano passado Um canarão Bom rapaz O pai dele É esse aqui ó O pai dele É esse aqui ó E a mãe dele Rapaz Deu uma doença Faleceu Mas eu tenho Essa canara aqui Cenoura né Tem Essa outra canara Essa canara aqui Essa canara aqui Eu cruzei com esse aqui ó Com esse canarão aí Isso aqui Foi de CR Mujimirim também Foi de CR Mujimirim também Só que eu achei que Era um casal Junto com esse O que que aconteceu? Esse aqui chegou aqui Eu separei ele E começou a cantar É macho Esse vermelho Esse vermelho mosaico aqui também Tem esse cobre aqui E esse aqui ó Esse também é irmão daqui lá Que é do ano passado É irmão desse aqui É um canaro muito bom Tem essa canarinha cobre aqui Também Que é pra cruzar com esse aqui Essa é fêmea Só esperando mais uns dias Pra ver se Né Que que vai Essa branquinha aqui Cara Não tá pronta ainda não Essa daqui já tá querendo Já mexer na Nas coisas aí Tá Pegando a junta Tem outra canarinha De topete Tirei filhote bom também Com ela no ano passado No ano passado Eu tava com Na verdade eu criei Mas meio que sem experiência Mas Mas tirei um filhotinho dela Ainda aí Aí vendi Né Vendi Os canarinhos Tava meio que Com um serviço aí Pra Pra fazer Então tava sem tempo Até eu terminar o serviço Eu tive que desfazer Um pouco dos canaros Porque senão Eu não conseguia dar conta Cuidar bem Mas agora não Agora graças a Deus Eu terminei um Um serviço Que tinha lá Uma obra Que eu Peguei lá Em Louvira Pra Montar a câmera Né Que eu monto a câmera Eu tenho Um monitoramento E aí agora Só alegria Agora é só criar E cuidar dos bichinhos Meu tempo é esse aqui Fico o dia inteiro Olhando pra eles aqui Cantando Vendo quem tá ficando bom Quem não tá Qual é a canara que tá pronta E é isso aí Vamos que vamos Vamos pra cima Vamos ver se vai Esse ano vai dar certo Se Deus quiser E aí Tchau 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 Tchau